Olá, Daniela e Luciano, tudo bom? Aqui é Marcelo Palhares, olha lá que super show a aeronave de vocês, o Mavic Pro já está todo pronto, calibrado, regulado, bem, trocamos todos aqueles itens lá que eu havia falado para você no descritivo, já brincamos com a aeronave, testamos, está super show, deixa eu já te mostrar aqui a tua imagem, olha lá, imagem aqui restabelecida, gimbal totalmente estabilizado, olha lá, parte de inclinação, olha só, super preciso, realmente ficou bem legal, deixa eu só escurecer um pouco a imagem aqui que o branco está querendo estourar, pronto, olha lá, parte de panoramização, mesmo a gente mexendo com mais agressividade aqui na manete, você veja que ele fica bem estabilizado, olha lá, aqui ainda eu vou colocar na parte do modo esporte, pronto, já está desligado aqui o sensor anti-colisão, deixa eu só subir um pouquinho mais a aeronave para poder te mostrar, vamos virar ela aqui e olha só quando a gente mexe ela assim aqui, aqui ó, com agressividade, olha só a parte da imagem, nem se mexe, olha lá, olha lá, aqui quando coloca no modo normal, show né, a imagem fica realmente todo estabilizado, então realmente ficou super show, a parte do gimbal câmera aqui, tudo estabilizado, tem o sistema operacional, tudo ok, não sinaliza nenhum erro e ficou um show, cadê eu mexer aqui de novo, pronto, ó, super bacana né, ficou bem, bem legal a aeronave, já brincamos com ela, está voando super bem, bem confiante, beleza Daniela, então está aí para vocês, Daniela e Luciano, a aeronave de vocês, o Mavic Pro, agora tudo totalmente restabelecido, beleza, valeu, um abraço, olá Daniela, Luciano, tudo bem, Marcelo Palhares aqui agora em bancada, só para finalizar a aeronave, o Mavic Pro de vocês, bem, já voamos a aeronave, brincamos com ela, está tudo super bom, super bacana de voar, bem tranquila na mão, bem confiável né, e está tudo perfeito, aqui na bancada, eu vou só mostrar para vocês, a parte final, do funcionamento do gimbal câmera, como ficou, a estabilização né, como eu havia te falado, trocamos toda a parte do corpo do gimbal, como eu já havia te falado antes né, o cabo de vídeo, que é o metal flat né, a dobradiça, é, traseira, e o articulador de pressão, do teu braço direito, traseiro, que é esse aqui ó, então olha só, tá, perfeito, toda essa parte aqui, a gente trocou, que estava faltando, estava quebrada né, esse acabamento da lanterna, do LED piloto, né, de voo, também a gente colocou, né, o metal plate, que é a base de metal, aqui em cima, do gimbal, né, é, é, aqui embaixo, esse acabamento, desse lado aqui mesmo, que também, tinha desaparecido, a gente colocou, né, é, ainda a gente, percebe, nós percebemos que, a parte da antena aqui ó, do trem de pouso, estava empenado, então nós desmontamos, moldamos com o soprador quente, olha só, ficou perfeito, alinhado, como o outro, super bacana, ficou né, bom, eu já estou com o teu rádio controle ligado, o meu iPad pro ligado, vamos ligar aqui, só para você ver, como é que está, lembrando que, não pode tocar na aeronave, enquanto o sistema do gimbal camera, ele não se inicializa por completo, e nem a controladora principal, né, pronto, está inicializando, fazendo as leituras das extremidades, pronto, a EMU, estava carregando, já carregou, está vendo ó, ficou ok, olha só, parte de inclinação, bacana né, olha só, bem suave, bem lento, conforme você aplica, mais ou menos pressão, no potenciômetro, aqui do dial, do gimbal né, no mais, a parte de estabilização, olha só, vou colocar bem aqui, para você, poder monitorar, na tela lá, também do iPad, olha só, ficou, super show né, limpamos toda a aeronave, fizemos uma higienização, então agora é só, mandar a aeronave para cima, né, voar com cuidado, com cautela, e desfrutar dos voos da aeronave, beleza pessoal, valeu, um abraço, com licença, e aí, e aí,